Quando ocorre o limbo previdenciário trabalhista. Olá, eu sou Rafaela Cionec, advogada trabalhista empresarial, fundadora da comunidade trabalhista empresarial, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre limbo previdenciário ou limbo jurídico previdenciário trabalhista, enfim. A gente tem diversas denominações para conceituar esse fenômeno que ocorre e que gera efeitos tanto na esfera trabalhista quanto previdenciária. Mas antes da gente entrar no tema central do nosso vídeo, aproveita, se inscreve no canal e já deixa o seu likezinho aqui no nosso vídeo, ok? Vamos lá então. Quando a gente fala de limbo previdenciário, quais são as situações que nós podemos observar do limbo? Quando é que ocorre? Bom, a gente tem três situações, sim, três situações em que ocorre o limbo previdenciário trabalhista. Vale a pena, antes da gente falar das situações, só esclarecer e situá-los aqui de uma forma muito importante de que a denominação, seja somente limbo previdenciário, limbo previdenciário trabalhista, limbo jurídico previdenciário trabalhista ou limbo trabalhista, refere-se à mesma ideia, o mesmo conceito e o mesmo assunto que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje, ok? Então vamos lá. Primeira situação em que ocorre o limbo previdenciário é quando o empregado apresenta ali na empresa um atestado superior a 15 dias e de acordo com o artigo 60 da lei 8.213 de 91, a empresa é responsável pelo pagamento apenas dos primeiros 15 dias, devendo, após esse período, buscar auxílio da Previdência Social. Essa entrada do requerimento para a percepção do benefício previdenciário pode ser feita tanto pela empresa quanto pelo próprio empregado. Nesse caso, na segunda situação em que o empregado dá entrada ao requerimento para a percepção do auxílio doença comum, ou agora que nós chamamos de benefício de incapacidade temporária aqui, se ele dá essa entrada após os 30 dias ali, dentro deste prazo aqui, ele só vai receber o benefício a partir da data de requerimento. Então a ideia é mais ou menos a seguinte, se o empregado vai dar entrada no requerimento perante o INSS para receber o benefício previdenciário, vamos chamar de auxílio doença aqui porque acaba que todo mundo conhece de uma forma comum por essa denominação. Então vai dar entrada nesse auxílio doença comum. Mas se ele demora mais de 30 dias, a data da concessão do benefício dele vai ser a partir da data do requerimento, ou seja, a partir da data que ele deu entrada ali no INSS. Preste muita atenção. Este período em que ele simplesmente demorou, postergou para dar entrada no INSS, nós chamamos de limbo, mas a empresa não possui nenhum tipo de responsabilidade sobre essa situação aqui em específico. Até porque a mora foi do próprio empregado, que já poderia ter dado a entrada no início, mas não, acabou esperando mais de 30 dias. E aí a data do início de concessão do benefício vai ser a data de requerimento deste benefício, quando ele vai solicitar a partir do 31º dia da apresentação do atestado médico, perfeito? Segundo a situação de limbo previdenciário, é justamente quando o empregado apresenta também um atestado superior a 15 dias. No entanto, esse empregado não tem ainda todos os períodos de carência completo para fazer jus ao benefício de auxílio doença. Bom, embora ele seja segurado do INSS, ele ainda está no período de carência, que é o período que ele tem que cumprir ali, a depender do benefício que ele vai requerer, para ter direito. Vamos imaginar que ele nunca foi segurado, não estava no período de graça, que é um período ainda que ele tem a cobertura do INSS, ele não estava dentro desse período, é o primeiro emprego dele, e com dois meses de trabalho, ele apresentou ali um atestado de 30 dias. A empresa vai ser responsável pelos primeiros 15 dias e depois vai encaminhá-lo ao INSS. No entanto, provavelmente, esse benefício vai ser negado em se tratando de um benefício de incapacidade temporária, um auxílio doença comum. Por quê? Porque ele não preencheu ainda o período de carência, ele está ainda dentro do prazo, o qual não pode receber esse benefício previdenciário. Então, aqui também, nós verificamos uma situação de limbo previdenciário. E a terceira situação é a situação mais comum em que nós verificamos o limbo previdenciário trabalhista, que é justamente quando o empregado, ele apresenta um atestado superior a 15 dias, a empresa ou ele faz o encaminhamento ao INSS para requerimento do benefício de incapacidade temporária, ali durante o período do atestado médico, e aí aquele benefício não é concedido a ele, o INSS, o perito médico federal, verifica que não há nenhuma situação de incapacidade laboral ou habitual, e aí menciona que ele está apto ao retorno das atividades, ou afasta até mesmo esse atestado. Ao ele retornar à empresa e realizar o exame de retorno ao trabalho, no aso, o médico do trabalho constata que ele está inapto, e aí encaminha novamente ao INSS para requerimento de um novo benefício. E este empregado fica justamente neste ping-pong, neste vai e volta, caracterizando-se, então, a situação de limbo. Dentro dessa mesma terceira situação, a gente tem ainda uma outra sub-hipóteses, vamos assim tratar, de situação de limbo previdenciário, que é quando o empregado apresenta o atestado superior a 15 dias, há um encaminhamento ao INSS, ele recebe o benefício, e aí ele vai pedir a prorrogação do benefício com a apresentação do novo atestado médico. Chega na perícia de prorrogação, a perícia diz que ele está apto e ele deve retornar ao trabalho. Quando ele vai retornar ao trabalho, após já ter recebido um prazo ali de benefício, por um período ter recebido o auxílio doença, mas está com a alta do INSS, ele vai se apresentar à empresa, que vai o encaminhá-lo para a realização do exame de retorno ao trabalho, e aí o médico do trabalho menciona que ele está inapto, e faz o encaminhamento novamente ao INSS, que também, por sua vez, vai ficar dentro desse ping-pong. A terceira situação é justamente a situação mais comum que nós temos de limbo previdenciário, e é justamente aqui que recai as diversas perguntas sobre esse tema. Mas, Rafaela, por que acontece esse limbo previdenciário? Por que a gente verifica a situação do limbo trabalhista? Há dois dispositivos legais que autorizam tanto a empresa quanto a sua responsabilidade legal, quanto ao pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento, e há também ali uma legislação que trata sobre a responsabilidade e a competência do perito médico federal. Vamos lá esclarecer aqui algumas questões. Perito médico federal é o perito do INSS, é assim como nós chamamos aqui no nosso dia a dia, ou no senso comum, que é justamente o perito do INSS. O médico do trabalho é o médico da empresa, é aquele que vai realizar o exame médico de retorno ao trabalho, perfeito? O que acontece? Qual é o fundamento legal para esse limbo ser verificado? Há um limbo também na própria legislação aqui, em que o artigo 60 da lei 8.213 de 91, estabelece que a responsabilidade da empresa recai somente perante os primeiros 15 dias de pagamento de benefício. Então, quando eu apresento um atestado médico ali de 45 dias, de acordo com a legislação, a lei 8.213 de 91, lá em seu artigo 60, ela está mencionando que a responsabilidade da empresa é só durante os primeiros 15 dias. Em contrapartida, o artigo 30, parágrafo 3º da lei 11.907 de 2009, que estabelece ali algumas questões quanto à competência do perito médico federal, nesse dispositivo em específico, artigo 30, parágrafo 3º, estabelece que é de competência exclusiva do perito médico federal a análise sobre a concessão dos benefícios previdenciários e até mesmo a respeito da alta previdenciária. É ele, é o perito médico federal que tem o poder, vamos assim dizer, de dar o laudo final ali sobre aquela situação de capacidade ou incapacidade daquele segurado perante o INSS. Vamos falar em termos jurídicos, Rafaela. O que é que eu tenho que orientar o meu cliente em relação às questões de limbo trabalhista? Primeiro ponto é você entender a hierarquia que existe entre os atestados médicos e a própria hierarquia que existe entre o perito do INSS, o perito médico federal, e ali o médico do trabalho e outros atestados e outros médicos também. Não é uma criação minha. Isso não sou eu que estou criando essa hierarquia. Quem traz essa hierarquia é sim a legislação. Então vamos lá. Essa hierarquia dos atestados médicos está previsto para a gente lá na Lei 605 de 49, que é a lei do descanso semanal remunerado, mas lá no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605 de 49, há justamente a hierarquia de apresentação dos atestados médicos. Então, por exemplo, um empregado vai a um médico particular que apresenta um atestado ali de afastamento de 10 dias. E aquela empresa, por determinação, por enquadramento de acordo com a NR7, possui um médico próprio ali dentro do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tem um médico do trabalho dentro da empresa. E aí este empregado apresenta esse atestado ao médico da empresa que olha e fala assim, você não precisa de 10 dias, você só precisa de 5 dias de atestado. O médico da empresa pode fazer isso? Pode, porque de acordo com a Lei 605 de 49, lá no parágrafo 2º do artigo 6º, o atestado dele tem uma hierarquia maior que o atestado do médico particular. Então, o médico do trabalho, o médico da empresa, ele pode afastar o atestado médico particular ali que aquele empregado foi consultar ou até mesmo se ele foi pelo Sistema Único de Saúde não teria nenhum tipo de problema. Poderia também ser afastado. Da mesma forma que há uma soberania sobre o laudo, sobre o atestado do perito médico federal, que nada mais é que o perito do NSS. Então, o perito do NSS, de acordo com a lei e também a súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho, traz essa hierarquia, menciona novamente essa hierarquia legal que existe entre esta relação aqui. Também há a menção de que se sobrepõe em relação aos demais o atestado do perito médico federal. Então, no mundo ideal, o perito médico federal tem soberania ou tem uma hierarquia aqui sobre os demais para atestar a capacidade ou incapacidade do trabalhador. Dessa forma, então, há o perito médico federal constatando a aptidão daquele colaborador ali para o retorno ao trabalho, o médico da empresa, por sua vez, deveria o quê? Deveria também acatar, tendo em vista o quê? Tendo em vista a hierarquia legal a qual ele está submetido. Nós não estamos aqui discutindo sobre hierarquia funcional, mas sim uma hierarquia legal. E olha só o que acontece. Como é do perito médico federal, de acordo com a lei, a competência exclusiva para dizer se aquele segurado está apto ou inapto, ou seja, se ele pode retornar à sua vida laboral e habitual, é de competência exclusiva do perito do INSS aqui. Ao médico do trabalho, uma vez que refuta esse atestado de capacidade, essa alta previdenciária do INSS, fala assim, você está inapto, você não pode entrar aqui dentro da empresa, porque você está inapto para o exercício das suas funções. O médico do trabalho, o médico da empresa, ele age como se a empresa fosse. E a empresa irá responder pelos atos deste médico, inclusive pelo atestado. Razão pela qual, diante desta negativa do médico da empresa, é como se a empresa estivesse assumindo para si a responsabilidade ali daquela situação. e ao assumir para si essa responsabilidade, passa então, por sua vez, ser responsável pelo pagamento daqueles valores. Rafaela, tem situações aqui que a gente pode prevenir eventual responsabilidade da empresa? Sim, há situações que a gente pode, ações, na verdade, que podem ser feitas para prevenir, a primeira delas, essa orientação ao médico da empresa, quanto a hierarquia em relação aos atestados médicos que nada compromete a sua hierarquia funcional aqui. E há também a questão de orientação ao médico da empresa sobre o preenchimento do ASU no campo de observações. No seguinte sentido, dizendo que acata aquele atestado de capacidade do perito médico federal em razão de uma obediência legal, mas que também ele pode, ali no campo das observações, colocar algumas restrições no que diz respeito ao exercício da sua função. Limitações, restrições, refere-se à mesma ideia, o mesmo conceito, o mesmo objetivo central aqui. Da mesma forma que caso o médico da empresa entenda que o laudo do perito médico federal não merece prosperar, que aquele empregado está inapto para o desempenho das suas funções, ele também deve preencher o ASU com as observações, dizendo que mesmo ciente da hierarquia, a inaptidão daquele empregado se dá por tais e tais e tais motivos que foram corroborados. Então, fazer uma justificativa plausível também da inaptidão é muito importante aqui. Essas são as situações que a gente tem que tomar o maior cuidado sobre limbo previdenciário. Lembrando também para você que tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho mais das ações e atitudes da empresa em relação ao limbo previdenciário trabalhista. Então, confere aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo. Pessoal, aproveita antes desse vídeo terminar, deixe o seu comentário, sua dúvida sobre limbo previdenciário trabalhista. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita que essa é a sua chance. Se inscreve no canal, ativa as notificações e eu espero você num próximo vídeo. Até lá!